E aí E aí E aí Ione e Edu só se conhecem pelo computador, mas já rola o maior clima. O amor por correspondência do tempo da vovó tá aí de volta, né? Você observou que você disse amor, né? Hoje, excepcionalmente 9 e meia da noite, explode coração. E aí A Fia McDonald Meu primeiro emprego É E aí Eu já fui atendido? Já te atendo Nós que atendemos Faça o pedido Eu queria comer alguma coisa diferente Eu quero que até pra comer Tem batacinha, tem alface, muita carne redondinha, feixe frango e patatinhos pra você Uma galinha redondinha Bem fresquinho, bem feitinho, gostosinho toda hora Dá vontade de comer Uau! O segredo é o queijo Caramba! Bastante pra esse Qual é o cardápio? O queijo E a lobby A O queijo É Queijo Michael Bolton, Greatest Hits, em CD e cassete, Globo Columbia. Campeonato Brasileiro, mais um jogão de bola na luta pela classificação. Vitória e Vasco, ao vivo, neste sábado, 4 da tarde, Futebol 95. Se você procura a melhor opção para a sua empresa, saiba que a economia do Rio de Janeiro não para de crescer. Seu PIB aumentou em 21%, sua renda per capita foi a que mais cresceu no Brasil e é a que mais se aproxima de São Paulo. O Rio voltou a ser o segundo maior mercado do país. Se você não sabia disso, sua empresa já começou a perder negócios. Muitas duplas marcam o primeiro lugar nas paradas. BHFM! BHFM Você, a dupla de maior sucesso. BHFM, 10 anos em primeiro lugar no Hipop. Se você quer cabeça e corpo em dia, leia Criativa. Seu jeito, seu tempo, sua revista. Só podia ser da Globo, claro. O aborto, crime ou necessidade. O Globo Repórter mostra o drama das mulheres que interrompem uma gravidez indesejada. No Brasil, um milhão e meio de abortos ilegais são feitos por ano. A maioria em clínicas clandestinas. Os casos em que o aborto é permitido por lei. E uma polêmica. Os pais têm o direito de interromper a gestação de um feto mal formado. Nesta sexta, no Globo Repórter. Chega uma hora em que tudo o que você quer na vida é paz. Nada de badalação, nada de agitos, nada de aventuras. Ainda bem que esta hora ainda não chegou. Teremizade. Um monte de gente legal e uma vida nova pra você. 920 20. 2,95 por minuto, debitado em conta telefônica. 920 20.